Pessoal, tudo bem? Eu tô com um problema. Eu tenho 6 milhões de reais e a gente não sabe onde investir. Na saúde, na educação, mas chegou uma ideia aqui pra gente fantástica. Colocar esses 6 milhões num sindicato. O que vocês acham da ideia? Bacana? Não? Ué, mas você já tá pagando, olha só. Ah, o sindicato dos professores aqui de Campo Grande soltou uma prestação de contas. Olha que interessante. A gente tem aqui, ó, vou aproximar pra vocês. Repasse do Estado e repasse da Prefeitura, tá vendo aí, ó? Lá no cantinho, 3 milhões! 3 milhões de repasse do Estado e 2,7 milhões de repasse do município. Dinheiro público, dinheiro seu, indo pra sindicato, indo pra mortadela. Será que esse pessoal paga a mortadela aqui de Campo Grande? Pra esses manifestos, tá pagando outdoor, pagando tudo? Seu dinheiro, em vez de pra saúde, pra educação, indo pra sindicato. Nós vamos auditar, nós vamos começar a investigar o que que tá acontecendo. Tá bom? Valeu, um abraço!